E a gente segue falando de tatuagens, eu tô aqui com cartaz no evento, com participação nacional e até internacional, é isso Eva? Que vai ter em novembro em Joaçaba. Fala um pouquinho pra gente, por favor. Então, nossa, o evento aconteceu durante três dias, né? Dia 9, 10 e 11 de novembro, é no CPJ em Joaçaba. Nós teremos em torno de uns 250 tatuadores, são 100 estandes de tatu e mais 20 atrações em paralelo, né? A gente vai ter festival de food truck, vai ter cervejaria com o Allender Beer, que são em torno de 16 tipos de chope, são cinco bandas de rock'n'roll, temos também dois rappers e também a participação da escola de samba aliança, então vai ter pra todos os gostos, né? Vai ter balonismo, rique de patinação. A intenção do evento é fazer uma reunião de várias artes, né? A tatu se unindo a todas as outras artes, né, Rafa? Pois é, um evento como... Desculpa, Rafa, eu te interromper, mas um evento como esse ainda é feito pra criar preconceitos? Existe ainda no meio da tatuagem? É, ele vem também como uma forma de derrubar, de desmistificar, né, tudo que envolve a tatu. Hoje em dia, nós, no mercado da tatuagem, a gente se encontra no mercado de luxo já. Um mercado que não se abala isso com dados do Sebrae, dados físicos, né, concretos, na realidade. Então, o evento também, ele vem pra trazer a luz, assim, pra o pessoal sair desse conceito marginal e ver que não, que é um negócio bacana, bonito. Você pode ir com o teu filho, vai ter lugar pra você deixar a tua criança, brincar, então é uma união de tudo. E todas as informações também vão estar lá, né? A gente precisa falar da questão da segurança em saúde, né, que é muito importante. E como você já citou no começo, gente de todo o Brasil e até do exterior. E a gente tem que lembrar aqui que o Rafael é um profissional bastante premiado também, né, Rafael? É isso? Conta um pouquinho pra gente. As convenções de tatuagem, elas servem pra valorizar e difundir a arte da tatuagem, né? Mas principalmente pra evolução, né, da tatuagem. O tatuador ir lá, ele apresentar o seu trabalho, ele troca a ideia com outros tatuadores e a evolução mesmo do trabalho dele. Sim, trocar a experiência, né? Paralelo a isso, acontece o concurso, né? Então no concurso você acaba por julgamento, por avaliação, né, alguns sendo premiados e outros não. A gente tem sido bem feliz aí nos últimos concursos aí, nesses últimos dois anos. São quantos prêmios em dois anos? Em dois anos, 16 prêmios. Olha só. E a Eva tem a sorte, né? Ela gosta de tatuagem, tá sendo tatuada aqui pelo marido e um premiado, um tratador premiado. Vamos mostrar um pouquinho como é que tá aqui. Quantos por cento a gente já tá com ela feita? Tem uns 60% já. 60% já? É rápido então? É, esse estilo é um estilo bem rápido de tatuagem, né? Ainda mais um... Na verdade isso daqui é um flash tatu, né? Um tempo rápido, né? Aham. Ela vai cor ainda? Vai cor. Agora terminando o preto, já eu já vou entrar com o verde, marrom e com o vermelho e amarelo finalizando. E como é que a gente pode convidar as pessoas pra participarem do evento em novembro, né? Como a Eva já falou, é pra levar criança, né? Pra levar filha, pra levar a família inteira. Mas os profissionais que quiserem participar, como é que faz? Na realidade, sim. Nós estamos com a convenção quase fechada. Tem pouquíssimos estandes ainda disponíveis. Mas eles podem entrar em contato conosco através das nossas redes sociais, né? A arroba joassabatatuconvention ou arroba rafaelvieira.estandestatu. O evento é joassabatatuconvention, então fica fácil de encontrar nas redes sociais. Bem fácil, bem tranquilo. A gente também vai estar com duas ações de cunho social, tá? No valor da entrada você vai ter um abatimento, se você levar um livro, um bichinho de pelúcia, um brinquedinho, né? Ou um alimento não perecível. Também a gente vai estar prestando uma ajuda pro pessoal da Sociedade dos Amigos dos Animais. Pra fazer uma interação com vários segmentos aí. Então é um evento que abraça muitas questões, na verdade, né? Como você falou ainda há pouco. E aí a parte de gastronomia também é bem convidativo. Sim. Acho que a gente vai ter em torno de uns oito, umas oito variedades, né, Rafa? É, uns oito. Para o Futebol do Futebol do Trote. O objetivo do evento é esse. É a valorização, a difusão da arte e da tatuagem e a integração com todas as artes. Sim. Música, gastronomia, dança. Enfim, nós temos o Mista Tu também, né? É, temos o concurso de Mista Tu no sábado. É bem glamuroso, assim, né? Onde as mais belas tatuadas... Até lá a gente volta a dar mais uns toques aqui no nosso público. Eu agradeço vocês. Já tá saindo um verdinho ali, é isso? Já tá saindo um verde. É uma flash tatu, mas aqui é muito rápido, né? É, é um flash tatu, é uma tatuagem rápida. Tá certo. Então vamos acabando por aqui. Agradeço vocês, desejo sucesso no evento, mas a gente até lá volta a falar para comunicar, né, para a gente fazer, acabar convidando o nosso público mais uma vez. Obrigada pela participação, desejo sucesso. Muito obrigada a você. Sejam sempre bem-vindos aqui. Valeu, obrigado. Para você que tá em casa, obrigada pela participação, obrigada pela sua audiência. Tenha uma excelente tarde, ver mais volta amanhã. Conto com a sua audiência, hein? Tchau, tchau. 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 Tchau.